Sopadão! 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 Papo 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 Pap De quatro que ela toma No chão Estou descendo as pés Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Toma 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 Uma de cada vez É mais Toma Toma Tu gosta? Tu gosta? Tu gosta? Quando eu fico de patrie De patrie De patrie De patrie Coi Burra, coi Quando eu fico de pátria, de pátria, de pátria, de pátria, de pátria, oi, 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 oi Foi de quatro na quatro, na quatro, na quatro, na vinha jogando rumbum É jogando, é jogando, é jogando, é jogando Fiqui papadão, papadão, grandão Fiquei papadão, papadão, grandão Fiquei papadão, papadão, grandão Fiquei papadão, ai, ai papadão G4 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 De quatro que ela toma, 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 toma Tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta No chão, no chão Tô na cena até o chão, tô na cena até o chão Estou jogando o rabo, estou jogando o rabo Toma, 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 toma Elas estão jogando o rabo, elas estão jogando o rabo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Uma de cada vez Toma, 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 toma Toma, 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 É de quatro, na quatro, na quatro, na quatro, na vinha jogando rumbum É jogando, é jogando, é jogando, é jogando, é jogando coi Jogando, 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 Viva assim, os moleque vive assim De treta em treta Fazendo besteira De treta em treta Só fazendo besteira De treta em treta Só fazendo besteira De treta em treta Faz história, 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 história em treta Mas se você quiser te busca em casa Seu pai sua mãe não vão saber de trada Porque tu gosta de pé, be Daddy, trata Faz mais um bobo de beijo e maltratar Passar nela, assar nela Talvez eu na ponta dela Assim que o cinturão Pega as mina da favela Chama ela de cinterela Pega no cabelo dela Pra se ficar de cinturão Vou tapar na tua morena Passar nela, sarra nela Dá um fechão na boca dela Assim que o cinturão Pega as mina da favela Chama ela de cinterela Pega no cabelo dela Pra se ficar de cinturão Vou tapar na tua morena Mota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui e por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Os moleque vivem assim De treta em treta Fazendo besteira De treta em treta Só fazendo besteira De treta em treta Só fazendo besteira De treta em treta Mas se você quiser te busque em casa Seu pais da manão vão saber de nada E tu gostas de payback e pata Mas nós ficamos de peixe maltrata Passar nela, sarra nela Dá um prexão na tua corפena Assim que o poшu, pega as mina da novela Chama ela de sig errada tra pra nunca pitema Mas se ficar de putiná cuz da pra na tua corpena Passar nela, sarra nela Dá um prexão na tua corpena Assim que o pochu, pega as mina da novela Chama ela de sig errada tra pra nunca pitema Mas se ficar de putináous puta a na tua corpena E a menina rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar Porque geral já tá querendo escutar Porque geral já tá querendo escutar Oh, ei, solta a ousadia nessa zorra Oh, ei, solta a ousadia nessa zorra Oh, ei, solta a ousadia nessa zorra Vai se grotar lá na base, o menor vai sair Vai pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz com o chão pra ela arrebentar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar Tá com seu corpo por baixo Manda ela ficar por cima Tá com seu corpo por baixo Manda ela ficar por cima Sai novinha, são brava Beija a doidado Se acaso ela cansar agora Quer dançar por baixo Tá com seu corpo por cima Que ela vem gostosinho por baixo Pois o mundo é outro e os menores já tão fritão E as meninas rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Oh, ei, solta a ousadia nessa zorra Oh, ei, solta a ousadia nessa zorra Oh, ei, solta a ousadia nessa zorra Mas se gritar lá na base o menor vai sair Vai pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz com o chão pra ela arrebentar É na cama que ela gosta de apoiar É na cama que ela gosta de apoiar Tá com seu corpo por baixo Manda ela ficar por cima Tá com seu corpo por baixo Manda ela ficar por cima Essas novinhas são bravas Beija a doidado Se acaso ela cansar agora Quer dançar por baixo Tá com seu corpo por cima Que ela vem gostosinho por baixo Tá com seu corpo por cima Que ela vem gostosinho por baixo Tá com seu corpo por cima Que ela vem gostosinho por baixo